A empresa carioca de eventos, segunda colocada em edital, é chamada às pressas para organizar a festa de fim de ano no Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Vigar. Uma empresa de São Paulo, a MC Checom, que iria organizar a festa de Réveillon aqui em Copacabana, não vai mais coordenar a virada de 2022 para 2023. Segundo a Prefeitura, não conseguiu comprovar que atenderia pré-requisitos do edital. Montar palcos a tempo, banheiros químicos e estruturas de apoio aqui na praia de Copacabana. A segunda colocada no certame, na concorrência feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, foi convocada às pressas para organizar a virada de 2022 para 2023. A carioca SR-COM, que organizou, inclusive, as últimas edições do Réveillon aqui em Copacabana e na cidade do Rio de Janeiro, foi chamada para assumir o controle da festa. Além da estrutura dos shows e para o público, essa empresa aqui do Rio de Janeiro fica responsável pelo fornecimento dos fogos de artifício que serão queimados e lançados de balsas. As dez balsas ancoradas no mar de Copacabana, na virada de 2022 para 2023. Já houve até um encontro, uma reunião entre a empresa e representantes da RioTour, companheira de turismo do Rio de Janeiro, para detalhar a parceria e o planejamento da festa de Réveillon na virada de 2022 para 2023. Virou uma verdadeira corrida contra o tempo, até porque, diferentemente de viradas e réveillões anteriores, a perspectiva é que tenhamos muita gente aqui na orla do Rio de Janeiro, nesse momento de passagem de ano. Será uma espécie de celebração do fim da pandemia ou do arrefecimento da doença que acabou afastando cariocas, fluminenses e turistas nacionais e estrangeiros da tradicional festa aqui em Copacabana, que normalmente reúne mais de 2 milhões de pessoas. Do Rio, Rodrigo Viga.